Boa tarde a todos. As nossas metas são priorizar o sócio. A gente tem um projeto de algumas mudanças aqui dentro do clube, na parte administrativa e na prioridade do sócio. A gente tem como metas terminar aquela avan com uma olhada e promover algumas escolinhas, algumas benfeitorias para o sócio dentro do clube. Mas é só agradecer a todos, agradecer a presença do Patrocínio Online, que está aí nos prestigiando e pedir a parceria com vocês para esse mandato nosso. Agradecendo a pessoa do Sanareno, que é um amigo particular meu. E assim, no mais, desejar que a nossa diretoria tenha o sucesso necessário, que Deus possa nos iluminar para a gente poder seguir nessa caminhada.